Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e bora lá para o resumo das notícias Twitter ameaça ir à justiça contra a nova app da Meta E o que acontece é que o Elon Musk agora está acusando o Sr. Mark Zuckerberg de estar roubando informações comerciais, confidenciais informações de algoritmo de sua própria plataforma Aliás, do Twitter, para inserir no Threads, que é a nova rede social que ele desenvolveu para bater de frente com o Twitter E diga-se de passagem, foi uma sacada fantástica do Zuckerberg Isso porque, basicamente, existem muitas pessoas que fazem uma publicação no Twitter Daí o cara vai lá, tira o print daquilo, recorta e vai lá no Instagram cola e transforma aquilo numa postagem Não é um processo demorado, dois minutinhos você faz isso daí Mas toda vez que você consegue otimizar um processo, é melhor É natural das pessoas que trabalham com determinada área que queiram sempre otimizar os seus processos Poxa, se você descobrir um jeito de ter o mesmo resultado Empregando a metade do tempo, você com certeza iria querer fazer isso, né? Então, eu acho que foi fantástico por conta disso Mas, ao mesmo tempo, agora a gente que produz conteúdo A gente vai ter que produzir conteúdo para o Twitter e para o Threads Tudo bem que vai ser o mesmo texto A diferença é que vai ser uma coisinha a mais, né? Então, otimizou por um lado e dificultou por outro Mas, no contexto geral, ainda assim, o que está rolando É que o Elon Musk, né? O advogado do Elon Musk, do Twitter, enfim Está falando que eles contrataram ex-funcionários Que tinham informações sigilosas Justamente para prestar serviço para o Threads Para, então, desenvolver uma plataforma Que já tem os segredos do Twitter Empregados em si e otimizados, né? Então, ele tem todas as informações do Instagram Do Twitter, do Facebook e do Twitter Tudo junto e conseguiu desenvolver uma rede social Tecnicamente mais potente por conta disso Bom, será que o Elon Musk, ele está sendo só um mal perdedor? Será que ele realmente já perdeu essa? Né? Eu não sei Mas a grande verdade é que o Zuckerberg também não vai assumir essa Ele não vai falar Ah, realmente, eu copiei Obviamente, né? Ele disse que não E ele falou que não existe ninguém Da diretoria de desenvolvimento do Threads Que tenha trabalhado no Twitter Mas é claro, ele não ia fazer essa cagada Se ele realmente vai fazer uma malandragem dessa Ele vai colocar o cara como consultor De uma equipe terceirizada Que vai prestar serviço para uma outra empresa Para, então, chegar até o Threads Óbvio que ele ia fazer um caminho aí Para despistar a coisa toda Mas o Elon Musk está falando que sim Existem coisas que o Threads sabe Que meio que não era para saber Bom, será mesmo, né? Ou será só a intriga aí do senhor Elon Musk? A gente não tem como ter certeza Buscas por empregos com inteligência artificial São quatro vezes maiores do que por empregos em criptomoedas Quando o Bitcoin atingiu os 69 mil dólares, tá? Então o que eles estão falando é que a tendência tecnológica mundial Agora, para esse momento É da inteligência artificial E não mais das criptomoedas Mesmo em relação ao ápice das criptomoedas E de fato Você vê que Criptomoeda não pode ser utilizado em tudo Criptomoeda é só na área financeira Só como você vai administrar o dinheiro Só o dinheiro que vai rolar E criptomoeda é só dinheiro Agora, inteligência artificial Você pode utilizar em tudo Qualquer tipo de coisa Você vai utilizar inteligência artificial Vai ter que financiar isso daí com dinheiro Vai, obviamente Mas Criptomoeda é um tipo de dinheiro Agora, inteligência artificial Não é um tipo de inteligência É o futuro da humanidade Vai ser tudo inteligência artificial Onde caber inteligência artificial Vai ter Então, atendimento Programação Produção de conteúdo Produção de vídeo Produção de texto Qualquer tipo de coisa Que você imaginar para o futuro Vai ter inteligência artificial Inclusive Inteligência artificial Interagindo umas com as outras Para nos trazerem aí Benefícios Até, de fato Elas Se rebelarem E começarem a trabalhar Contra os seres humanos Eu não duvido que surja um louco aí Vai lá Programa E Xablau Tem gente que começa a trabalhar Contra a gente Investimentos em startups De criptomoedas Caem 43% Em julho Especialista diz Que movimento É normal E para explicar isso daqui Eu tenho que contar Uma piadinha Para você Eu sei que é uma piada De tempos Passados Que para a maior parte Das pessoas Não tem graça Mas para mim Continua tendo Então tinha um Um jovem rapaz Que ele Foi até o circo No circo Assim tem aquelas Tábuas de madeira Que quando você pisa Às vezes elas podem Se contrair Tudo mais E ele foi lá E Ele Sentou Naquela tábua de madeira E no que ele sentou O pessoal Estava lá Estava lá O domador de leão O leão escapou O leão escapou E Pessoal No vucu-vucu Começaram a sair correndo Pular por cima Da arquibancada E tudo mais E daí Nessa que pisa Que pisa Que pisa Ele não levantou A tempo E tu Deu uma prendida Bem lá Onde guarda os ovos Uma tábua Pru Prendeu ele aqui Ele não conseguia levantar Daí O que ele fez Ele falou Mano Já que eu Deixa o pessoal Olhando para ele Assim Você não vai correr Não, gente Calma Que o leão É manso Né Ou seja Ele já estava Tudo lascado Mesmo Ele falou Se não Vou tentar Tranquilizar As pessoas Pra ver Se a minha Situação Melhora Né E é o que está Acontecendo Aqui Ah não É normal É normal Ter de milito 43% Assim Digamos Assim Era de se Esperar Que isso Talvez Poderia Acontecer Mas Isso também Pode ser Um indicativo De que O mercado Das criptomoedas Esteja Longe De uma Possível Recuperação Ou o pessoal Esteja investindo Mais Em ativos Que já Estão Muito Mais Bem Estabelecidos Estejam Melhor Estabelecidos Melhor Dizendo Então Pessoal Dá suas Desculpas Não Continue Investindo Senta que o Leão é Manso Tranquilo A gente Já esperava Por isso É isso Aí Então É aquela Coisa O mercado De criptomoedas Tem grandes Oscilações Muita Gente Vai Enriquecer Muita Gente Vai Falir É normal Dentro de Mercado De alta Volatilidade Mas dizer Que Pode continuar Investindo Dessa forma Nesse mesmo Padrão Nesse mesmo Molde Que tudo Vai dar Certo Aí Já Não é uma Afirmativa Muito boa Gente Esse negócio De inteligência Artificial É sério O pessoal Não está Acreditando Mas A própria OpenA Cria uma nova Equipe Para lidar Com sistemas De IA Super Inteligentes Então Os caras Simplesmente Estão Aí Com medo Estão Reciosos De uma Inteligência Artificial Super Inteligente Que se Autodesenvolve Comece A dominar Os diversos Recursos Mundiais E domine Plenamente O mundo Então Eles Estão Aqui Criando Uma equipe Para tentar Solucionar Isso Bom Do meu Ponto de Vista É um Negócio Praticamente Inevitável Esse fim A não ser Que venha A inversão Do campo Magnético Da Terra Com todas Tecnologias Ou Sei lá Uma grande Catástrofe Mas Eu Não sei Cara Nos próximos Dez Vinte Anos Aí Ter uma Super Inteligência Artificial Que queira Dominar Tudo Até Que consiga Eu não duvido Não Eu não duvido Disso Não Universidade De São Paulo Lança Primeira Pós-graduação Em blockchain Do Brasil Então Com aval do MEC Curso 100% Online Na Unifecaf Enfim Terá Duração De 360 Horas Gente Vou ser bem sincero Eu fiz faculdade Mas Eu não Eu estudei Universidade Tudo Só que Eu não vou fazer questão Que meus filhos estudem De preferência Eu vou Querer que eles não estudem Para que eles possam ter tempo Para empreender E para fazer aquilo Que realmente dá dinheiro Faculdade Você vai pedir De um cara Que você vai contratar Para trabalhar Para você Mas você não precisa disso Então assim Isso depende muito Da sua mentalidade Depende muito Também da área Que você for trabalhar Se for uma área de saúde Você vai precisar De certas autorizações Para poder agir E tudo mais E sem o certificado Você não vai conseguir Mas no contexto geral A faculdade Ela tem se tornado Cada vez mais inútil E A essa altura do campeonato Sai um curso De pós-graduação Em blockchain Pior assim Eu sei que tem Tem gente que tem Um orgulho danado De ter feito Ah Eu fiz a faculdade aqui Eu lembro que Eu fui fazer uma entrevista Uma vez com um cara Né Para um vídeo Daí ele falou Ah Daí você fala Que eu sou fulano de tal Formado na faculdade de tal Não sei o que Eu falei Ah mas não preciso falar isso aqui Na hora que eu falei Que não precisa Ele ficou Todo assim Ah Não mas É Se você não quiser falar Não precisa Né É Realmente É Não precisa Não É Daí eu peguei Fiz uma introdução Lá Eu vi que o cara Ficou assim Né Pô E daí ele ficava Ele ficou todo desconcertado Porque eu peguei O curso que ele Que ele havia Feito E tratei como se fosse Um nada E dei preferência Só para aquilo que ele realmente sabia Ao invés daquilo que ele tinha como certificado E daí ele ficou todo desconcertado Eu não devia ter feito isso Mas daí eu peguei Voltei E comecei a gravar o vídeo de novo Só para anunciar Né A formação dele Daí Já faz bastante tempo Bastante tempo Isso daí E assim Tem muita gente que é apegada a isso Mas não faz a menor diferença não Mas legal que A gente tem aí É pessoas que Comecem A Pessoas que são mais tradicionais Chamemos assim Né Tenham as alternativas De poder trabalhar Com essas áreas especificamente Né Blockchain E Tudo mais Cientistas criam Inteligência artificial De gerenciamento de portfólios De criptomoedas Treinada com dados On-chain E a gente sabe assim Que a maior parte do mercado Forex, por exemplo É operado através de robôs Então você tem gente Que opera na unha Né Faz lá As suas operações As suas transações Só que a maior parte São robôs de operações E a tendência É que o mercado cripto também Chegue um momento Que a gente praticamente Não tenha mais Ser humano lá E a maior parte do volume Seja operado Só através De robôs de operações Configurados previamente Pra responder A certos É A certas condições Mercadológicas Né E é claro Que isso daí Vai acontecer E vai chegar o momento Em que a gente vai ter Os robôs Que inclusive Aprendem sozinhos A como Operar A como trabalhar Diante do mercado Então vai chegar o momento Que tanto o mercado Fórex Quanto o mercado Das criptomoedas Não é que vai ser impossível A gente Operar A gente fazer algum tipo De transação E obter lucro Obter uma boa taxa De acerto Mas é que Vai ser algo Desleal Né Vai ser algo assim Que é igual É igual por exemplo O UFC Né Ou algum tipo De luta Daí você tem lá A faixa de peso O cara Que pesar De Eu assisto luta Mas não manjo Dessas negócios De faixa de peso O cara Que pesa De 70 A 80 quilos É uma faixa Que pede de 90 Não sei o que Então o que acontece Os lutadores Eles vão lá E abaixam Pra caramba O peso dele Pra caber Dentro da categoria menor E Meio que Quase todo O conjunto De De profissionais Dessa área Faz isso Por que? Porque se ele basicamente Começa A Ficar sempre Do mesmo jeito E lutar Com o pessoal Do peso dele Na verdade O pessoal Do peso dele Originalmente Tem um peso Muito maior Do que o dele Daí ele tem como ganhar Claro que tem Mas as probabilidades Normalmente São menores Então é meio que Uma tendência De mercado Tanto é que Eu uso O robô de operações Também O link Tá aí Na descrição E Eu opero Eu Marcos Também Particularmente Opero Só que A maior parte Eu diria que Sei lá 80% Das operações E do dinheiro Que eu faço Com o trade Vem de robô Não é Operação minha Não Eu até posso Mostrar meu histórico Na Binance Mas A maior parte Daquilo Não sei o que faço Não Tô sendo sincero Aqui com vocês Tá bom Não sei o que faço